Música de Abertura E o negócio é o seguinte, agora no início vai ter bastante cutscene, mas no meu último vídeo de Batman, pra quem não sabe, deu flag por causa de cutscene. Então eu faço o seguinte, eu vou arriscar deixar essas cutscenes desse vídeo aqui, caso dê flag, eu não vou mais deixar cutscene em vídeo nenhum, entendeu? Pelo menos não de Batman, então o negócio é o seguinte, vai ter mais cutscene agora, eu vou deixar, mas eu não garanto que eu vou deixar cutscene em outros vídeos, entendeu? Eu tô movimentando o Coringa, mas eu vou deixar vocês ouvirem essa conversa entre os dois aí e parar de ouvir minha voz chata. Não por uma força maior, mas pela natureza humana. Mas hoje, tudo mudou. O que mudou? Você já teve a sensação de que sua vida inteira foi construída para chegar naquele sacramento? É assim que se sente? Bom, agora sim. Agora eu percebo que todas as lutas, os dias ruins, as brutalidades foram obra do destino. Agora você vê o destino de outra forma? Com certeza. Aqui não tem problema não, a gente pode passar entre o fogo que a gente não toma dano nem nada do tipo. E aqui a gente tem que apertar espaço ou o botão que pula para subir. E esse Batman ficou muito foda. Você já parou para pensar como o nosso mundo é vivo? Como é solitário passar por toda essa desgraça e sujeira sem mais ninguém? É meio solitário mesmo, não é? É claro. É claro. Você entende? Mesmo no meio de um monte de gente nuca, você fica tão sozinho que pode chutar. Só escalar também, apertando espaço, o botão que pula. E aqui a gente vai precisar baixar. O mesmo botão com baixo, com a mesma coisa, os controles são exatamente iguais. E como isso faz você se sentir? Eu me sinto à deriva. É como se alguém tivesse puxado a tampa da minha realidade e eu tivesse descido pelo ralo para uma coisa nova. É tudo bem emocionante. Você não deve saber como é, tenho certeza. Eu posso? Pode dizer mais sobre como essa pessoa faz você se sentir? É achar alguém com quem eu possa mesmo me relacionar. O que acredite, querida, nunca aconteceu antes. Você entende? Você não parece ter medo de se soltar e se jogar... Em queda livre. Eu nem trouxe uma boia. Foi tudo de repente. Sim. É, eu entendo. É, eu sabia. Eu posso perguntar quem é essa pessoa? Um, alguém muito, muito especial. Mas nem sei ainda seu nome verdadeiro. Ah, meu nome é Harleen. Harleen Quinzel. Que lindo nome. Seus amigos chamam você de Harley? Ah, eu não tenho muitos amigos. Bom, Harley, agora você tem um. Então, beleza, galera. O Coring é muito foda, tá? Eu só queria deixar essa minha opinião aqui. E pra quem não entendeu, é a Harley Quinn que tava ali conversando com ela. Ela só é uma psicóloga. Mas agora tem um pouco mais de cutscene. Eu sei, tem muita cutscene. Eu espero que não dê flag. Espero mesmo. Na verdade, isso aqui não é muito cutscene, não. Mas eu vou deixar vocês verem isso aí, porque é legal. Você não precisa fazer isso. Pior tchau. Pior tchau. Vera. Por que você faz isso? Pior tchau. Pode ser um pouco de anticlímax, mas esperava que o senhor pudesse finalmente celebrar a véspera do Natal, agora que o Coringa está preso. Bem, ainda está lá fora. Tenho que localizar o sinal do rastreador que coloquei nele. Até o senhor precisa comer, senhor. Se você não tivesse chamado a polícia, ele já estaria sob custódia. O senhor sabe que também fiz uma promessa aos seus pais. Agora não, Alfred. Parece que poderia ser bem nenhum dos seus capangas. Se eu me apressar o necrotério do DPGC, eu posso ver o corpo e o relatório da necropsia. Bem, antes de sair, fiz alguns testes do composto que o senhor encontrou na siderúrgica. Parece compatível com o seu projeto globular para restrição não letal. Diz a granada de cola. De fato, a resina já se solidificou. Está na sua bancada. Beleza, vamos lá. A gente subiu de nível. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou deixar duas opções aí para vocês, quem quiser, Diego, seguir alguma coisa. Tem esse aqui que é o movimento de combo especial duplo. Que quando você está em foco fluente, quando o seu combozinho fica, tipo, amarelo. Amarelo não. Amarelo já é. Quando o númerozinho de combos, lá, X20, fica laranja. Você pode dar duas vezes o golpe especial, que é o desarme. Mas eu vou colocar no batarangue porque eu quero. Entendeu? E aqui a gente vai pegar a granada de cola, que é exatamente a mesma coisa daquela granada de gelo. Ou alguma coisa assim do Arkham City. É a mesma coisa. Eles só mudaram o nome para não dizer que foi do Mr. Freeze que a gente pegou. Mas enfim, vamos lá. Agora tem mais cutscene, eu sei, tem mais cutscene. Enquanto a gente entrar na batinave ou batilhado ou tanto faz. É agora, enfim. Vejam ali a cutscene. Não, calma. A gente tem que clicar aqui. Venham aqui para baixo. Porque está mais perto do objetivo. Cutscene. Mestre Bruce? Pare. Mestre Bruce? Bruce! Eu não posso em sã consciência deixá-lo ir. Está fora do seu limite com esse... Eu sinto o quê? Você não é um vigilante veterano. É um jovem com fundo fiduciário e muita raiva. Você está fora de si. E não quero que este seja o seu filho. Alfred, quem você vê quando olha para mim? O menino que você amarrava os sapatos toda manhã? O adolescente que você levou para o primeiro encontro? Enquanto você fica aqui toda noite, eu estou lá fora. A única coisa entre os inocentes e os detadores. Não, não posso ser. Eu sou. Quando o assaltante ou o ladrão para e pensa, isso é medo. É isso que eu sou. Foi por isso que eles contrataram assassinos. Porque eu sou o motivo pelo qual os criminosos respiram aliviados quando o sol nasce. Então não, Alfred. Eu não estou fora de controle. Esta noite não será o meu filho. Mas será o fim deles. Beleza, o Batman bem sério aí com o Alfred, né? Uma briguinha aí amorosa. Coisa que acontece nas melhores famílias. Então, enfim. O negócio é o seguinte. Nossa. Eu vou ter que abaixar isso master na edição. Porque, caramba, o barulho desse bate-jato aí é o capiroto. Enfim. O negócio é o seguinte. A gente tem que ir lá no DPGC agora analisar um corpo. Que é fácil, digo. Não é difícil, obviamente. Porque analisar um corpo nem na vida real deve ser difícil. Não com os equipamentos que o Batman tem. Enfim. Cara, eu falo muito enfim, velho. Eu tenho que parar com isso. Mas é muita mania de ficar falando enfim. Enfim, né? É, tá vendo? Tipo, é costume. Negócio é o seguinte. Quando a gente chegar lá perto, vão ter alguns carinhas nos telhados de sniper. Na verdade, só tem um com sniper. E vai ter um que a gente vai precisar enfrentar. Um não. Uns que a gente vai precisar enfrentar. Que está armado. Aquele cara ali lá em cima está com um sniper. Mas desce. Bate nesse pessoal aqui. Aí, beleza. A gente tem que bater nesse povo aqui. Esquece aquele sniper lá em cima, entendeu? Basicamente isso. Porque é aqui embaixo que a gente vai precisar vir. Não lá em cima. Beleza. Já foi bastante. Metade do pessoal já foi já. Ah, diabo. Você não vai pegar arma não. Na verdade, você já pegou. Mas eu vou deixar... Não vou deixar você atirar. Beleza. Eu acho que já foi quase todo mundo. Só faltam esses dois aqui. Beleza. Foi. Agora é só vir para cá e entrar pelos esgotos. Assim como a gente fez da outra vez. Eu acho que a gente já fez isso uma vez, né? Pelo que eu me recordo, sim. A gente já fez isso uma vez. A gente tem que entrar por aqui. Beleza. Agora a gente vai usar a nossa granada de cola. Então pode equipar ela logo. Granada de cola que é a mesma coisa que a granada congelante. A gente pode fazer isso aqui. Aqui a gente tem um pacote de extorsão que está ali. Eu vou ver se eu consigo pegar de primeira. Se eu não conseguir pegar de primeira, eu provavelmente não vou pegar mais. Porque é um saco descobrir a senha. A gente tem tipo pouco tempo. Deixa eu ver se eu lembro da senha. É décimo não. Também não. É pacote. Pacote legal. É pacote legal a senha. Consegui de primeira. Então está de boa. Arquivo de extorsão. Tranquilo. Entendeu? A senha é pacote legal. Então vai logo direto nessa senha. Porque é um saco isso. Entendeu? O plano aqui para baixo. Porque é muito chato. A gente tem que ficar descobrindo a senha. Tipo assim. 20 milhões de vezes. Porque o tempo acaba. E a gente tem que ficar reativando a parada. É um saco. Mas a senha é essa. Já facilitei a vida de vocês. Eu preciso da granada de cola. Eu taquei lá na frente. Mas não tem problema não. Que a gente vai para lá também. Aqui. Beleza. E aqui tem mais uma senha. Que é funerária. Se é que eu me lembro bem. Não. Obituário não. Funerária. Não. Funerária aqui. Isso aí. Beleza. Ok. Agora a gente tem um corpo aqui. Não é o Bane. E sim um dos seus capangas. O mesmo que vi na rebelião da cidade. É Batman. É um dos capangas do Bane. Beleza. O que você está fazendo Batman? Pelo amor de Deus. Ah meu Deus. Eu solucei. É para cá que a gente tem que vir analisar. E agora a gente vai ter que mexer no computador que está aqui perto. Tira o zoom. Preciso conferir o relatório da necropsia para saber mais. O relatório da necropsia que procuro deve estar nesse computador. Beleza. Usa aqui. E o Batman usa tudo remotamente. Em vez de sair mexendo no computador. Não. Ele usa remotamente. Ele é sinistro. No momento da morte, a vítima usava um poderoso composto similar à droga de rua veneno. Tá. Ele está falando que a droga de rua veneno é o composto que o pessoal usa e que o Bane também usa. Que aumenta a força temporariamente. Mas também pode causar danos cerebrais irreversíveis. Caso você... Na verdade, na memória do cérebro. Caso você use por muito tempo. O uso prolongado pode comprometer seriamente a memória do usuário. Beleza então. Batman. Cala a boca. Deixou ir lá. Deixou ir embora. Tá. Batman. Cala a boca. Isso. Beleza. Vamos embora daqui agora. Não, Batman. Abre isso aqui. Isso, cara. Isso. Muito obrigado. Agora é só a gente voltar tudo. Entendeu? Essa parada chata. Aí aqui vai ter uma parada que... Não. Parada. 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 Eu estou falando parada 300 milhões de vezes. O que eu quero dizer é que vai ter alguma coisa aqui que a mulherzinha lá do DPGC policial vai falar. A central. As quínicas. E vão ser armas químicas que o... É missão secundária. Investiga a briga de games. Entendeu? Armas químicas. Missão secundária. Vocês fazem se vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer 100% ou ganhar mais XP ou alguma coisa assim. Vocês podem fazer. Não tem problema. Beleza. Agora a gente sobe aqui. Agora a gente vai voltar para lá. Digo, para cima. Para a superfície. Ok. Assim que a gente sair daqui de baixo, a gente pode usar a parada rápida aqui. Não. Batman. Parada rápida. Viagem rápida aqui. Isso. Ponto de queda do Batman. Vamos para lá. Vamos lá. Batman. Eita. Que demora. Isso. Obrigado. Ok doke. Agora a gente tem que ir lá para onde o nosso objetivo está falando. Está falando. Isso que eu queria dizer. Tá, Batman. Eu preciso que você suba, cara. Isso. Já está bom. Já é o suficiente. Na verdade não é o suficiente. Tem que ter alguma coisa aqui embaixo. É retrotransmissor? Não. É um botão. Eu não vou fazer isso agora porque é coisa do charada e encheção do saco. Enfim. Batman. Eu preciso que você voe, cara. Tipo assim. Isso. Tá bom. Tá melhorando. Batman. Pelo amor de Deus, Batman. Faz o troço direito. Tipo assim. Isso. Beleza. Agora a gente vai vir para cá. E aqui tem alguns snipers enchendo a paciência. Então venham mais por trás aqui. Para não ter nenhum tipo de problema com snipers. Vai ter um aqui em cima. Aqui tem outro em cima daquele telhado ali na direita. Beleza. Tem um em cima. Eu não acho que tem necessidade de tirar aquele carinha lá de cima. Mas tem um carinha armado ali embaixo. Então eu vou matar esse carinha aqui só para a gente não ter problema. Só para esse cara não encher a paciência aqui. Pronto. Só que ele gritou. Peguem ele no golpe silencioso que é melhor. Tem esse carinha armado aqui. Beleza. Já era. Tem mais um carinha armado ali embaixo. Creio eu. Você está só atrasando o inimigo e taca. Aí. Ele está aqui seu boyola. Você não vai atirar em mim não seu viadinho. Tem mais gente para cá. Cadê o resto? Tem mais ninguém não? É só você? Então morre babacão. Beleza. Aqui a gente pega o anulador. Anula. O canulador anula. Não sei se eu já falei isso para vocês. A gente pode subir de nível. Subir de nível. Não. Batman aqui não. Eu quero isso aqui. Quero isso aqui. Beleza. Dando do batalha engamentado. Porque eu quero pegar o batalha de triplo. Porque às vezes é bom. Fica mais fácil para acabar com os carinhas. Enfim. Beleza. Abre isso aqui. E o vídeo está quase acabando. Quase acabando. Tem mais umas coisinhas. Eu espero muito, cara. Tem mais uma cuticinha agora no final. E eu espero muito, cara. Que não dê flag nessa porcaria. Porque é muito chato essa parada de ficar dando flag. Enfim. Vamos ver. Se der flag, gente. Eu não vou mais colocar coisa do Batman. Beleza. Aqui a gente tem um... Um pacote de extorsão que a gente pode pegar aqui rapidinho. É só atirar nesse troço. Pegar o... A garra remota. E usar aqui. A gente vai ali pegar. A Paranauê é muito doido. Rapidinho. Vai para lá, Batman. Beleza. Pega o pacote de extorsão e volta para lá. Tranquilo. Aqui a gente pode cair. Vai, Batman. Anda. É só cair aqui. Que tem os carinhas ali embaixo. Para a gente bater neles. Aí, viu? Ah, vocês são um exército. Tá bom, então. Tome. Ô, Pesh. Não, não era para ser nele não, mas tudo bem. Tá de boa. Tá, já foram três. Só falta esse aqui. Tranquilo. Ok. Agora eu pego o já explosivo e explode a parede. Porque o já explosivo, assim como... O já explosivo explode. O anulador anula. Granada de cola cola. Aí, falando em granada de cola, a gente tem que usar aqui do mesmo jeito, exatamente igual a gente usava no Arkham City, que foi a granada congelante ou alguma coisa do tipo. Granada de gelo? Sei lá o nome daquilo. Não lembro mais. Tanto tempo que eu joguei o Arkham City. Tem um tempinho já que eu não jogo City. Eu vou ter que rezerar o City. Eu acabei de rezerar o Asylum. Asylum, tanto faz. Eu vou rezerar o City. Eu vou 100% do Asylum agora. E, cara, eu cheguei à conclusão que fazer 100% do Arkham Asylum é muito fácil, cara. Aqui a gente vai ter mais alguns carinhas, assim, que a gente abrir a porta. Enquanto eu bato neles, aqui eu falo. Cara, zerar o Arkham Asylum, bicho, 100% é muito fácil, cara. Comparado a esses outros jogos aqui. Putz. Chega a ser ridículo, cara. Digo, eu não estou criticando o Arkham Asylum, mas, tipo, eles aumentaram muito a dificuldade do Arkham Asylum para o City, bicho. Muito mesmo. Cara, tinha um cara escondido ali, bicho. Ele me deu soco, tipo assim, do nada. Vai nada. O cara falando, eu vou cortar você em pedacinhos. Vai nada, cara. Eu sou o Batman, bicho. Que eu devo ser surpreendido? Ninguém nunca me surpreende. Ah, vadia. Você me surpreendeu com esse soco. É, entendeu? Enfim. Acabou, beleza. Agora a gente vai andar mais um pouquinho, depois tem mais uma cutscene e eu acabo a porcaria do vídeo. Porcaria não. O vídeo é legal. Enquanto eu mexo no microfone. Enfim. Tá, a gente abre isso aqui. Apertando espaço, loucamente. E eu tô com sono, eu tô com sono. Aqui a gente pode vir aqui pra inspecionar essa tela, mas o servo de nada bate, mas era só pra você apertar isso. E agora... O que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui. Inspecionar... Ah, tá. Enfim. Encheção de saco. Inspeciona pra lá e pra cá. E agora tem cutscene. Assistam aí. O outro Batman vai ficar muito puto. Spoiler. No corpo do DPGC. No corpo do DPGC. Então, enfim. O Batman ficou muito puto. Vai sair... Vai falar com o Alfred J. Eu vou cancelar essa ligação. A gente precisa voltar pra Batcaverna. Rápido. Então, a gente precisa voltar pra Batcaverna. O que eu não vou fazer agora, entendeu? Eu só vou sair daqui e... Enquanto eu termino o vídeo. Então, beleza, galera. Então, é isso aí. Não, eu falei errado. Então, beleza, galera. Então, é isso aí, galera. Beleza. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Deixa o joinha se você gostou. Pode dar o dislike se não gostou. Mas, se você quiser me ajudar mesmo dando esse dislike. Diga o porquê de você ter dado o dislike. Mas, o importante mesmo é que você avalie o vídeo. Porque, assim, eu sei se o vídeo de Batman tá indo bem ou mal. Por enquanto, tá indo muito bem. Mas, então, galera. Então, é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Avaliem o vídeo. Favorita se você gostou muito. Se inscreve no canal caso não esteja inscrito. Caso você queira ver mais vídeos de Batman. E de outros jogos também. Não só de Batman. Então, é isso. Compartilhe nas redes sociais também. Porque isso aí é bem importante. Pessoas se esquecem disso. Cala a boca, Batman. Batman, cala a boca. Por favor. Enfim. Tem isso aqui que eu vou fazer agora, entendeu? Porque eu esqueci que tinha essa parte aqui. Na verdade, eu não sabia. Eu não lembrava. E não era pra isso acontecer. Mas, enfim. Então, é isso, galera. Eu já me despedi 20 vezes. Batman, eu queria muito que você subisse, Batman. Eu queria muito. Muito, muito mesmo. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, gente. Sobe aqui. Eu só quero sair desse lugar pra parar de gravar. Só isso. Entendeu? Só isso que eu quero. Difícil. Eu já fiz a finalização do vídeo. Eu posso só sair, por favor? Muito obrigado. Eu acho que aqui é o fim. Então, é isso. Falou. Eu já falei demais. Tchau. Por que eu dou em pause? Tchau. Tchau. Tchau.